E aí, seus não acreditam que Eudora tá forte, deixa ela passar e toma uma surra pra ela no mid. Realmente, galera, o negócio tá complicado. Ô, Jubila, tu que falou pra mim que tava jogando de Eudora recentemente aí, que tá fazendo cetro e relógio, cristal, como é que tá o negócio? Eu comecei de cetro e relógio, porque tinha um acelerador lá e eu não queria tomar em cá. Sim, o relógio ele dá 600 de HP também, né? Uhum. Então tá aí, rapaziada, dica de build do Jubila, faça tudo ao contrário que vai dar certo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, quem quiser adquirir a sua skin. Link da Codashop tá aqui embaixo, na Codashop os diamantes são mais baratos. E também é uma revendedora oficial do Mobile Legends, você pode comprar com tranquilidade. Link na descrição, beleza? Vamos nessa, tem uma Matilda aqui. Some. Matilda quis dar o daninho, olha lá, tomou outro, viu? Se ela tivesse com cetro, o dano que ela deu aqui na wave ia em mim, velho. Quando ela tiver, tá ligado? Ah, tem um galo na casa da Guerra. Realmente. Cara, um dia a gente vai conseguir. Ele deu o smite, você maluco aí, velho, não deu? Opa, não faz isso não. Não peguei, só eu. Só dei dano se eu matou os minas. Olha lá, olha lá, olha o dano da Eudora. Jubila! Meu Deus do céu, cadê meu tanque? Ah, o tanque não é o Jubila, mano. Tá explicado, o cara é tipo o Jubila. Morri. O tanque, pelo amor de Deus, velho. O cara abriu a jungle, mano. Ele abriu. O galo na casa da Guerra é o melhor. Ele abriu a jungle, velho. Vai morrer, Jubila. Ah, vou tirar o cara, pelo amor. Ela tava morta ali. Ahem. Hum, vai dar ruim pra mim aqui, velho. É dois maguinhos no mid, mano. Ah, é complicado, velho. Pô, mas ele pegou tanque, mano. Não custa jogar que nem um tanque. Olha aqui, ó. Não tô conseguindo clicar, cara. É dois magos no mid. Mano, é dois magos no mid. Eu vou ver se eu pego o Uchi aqui. É a terceira dos caras. Tem o que fazer. Ela tá bem meado, mano. Não queria poder ficar aí, velho. Eu tenho um ult agora, velho. Vem, se você vem, você mata. Mas cadê? Mata o quê, Guia? Morri ainda, mano. Meu pai. Eu matei. Obrigado, Guia. Eu matei, valeu. Mano, eu judei que o cara tava, tipo, por um fio. Cheguei o tanto, tá ligado? Nem usei skill. O ruim é que, mano, dois magos no mid. Não tem mago que segure aqui. Se eu tivesse de Harley, eu ganhava dos dois, velho. Sozinho. Mas não tô. Ó. Aqui, vou morrer, velho. Não tem como, cara. Tentar ver se o tanque fica mid, cara. Porque é 2v1 no mid toda hora, velho. Nossa, se matou aí a Matilda. Eu tô indo bot. Tô chegando aí. Darth tá morto. Eita. Eita. Bom, vamos botar. Consegui sair vivo ainda. Quase que não. Mas consegui. Cara, no farm, a gente tá bem farmado, velho. Jubilão é top farm do jogo. O que te limita não é a magia em si. E sim a maneira como você a usa. Turtle top. Só que o Cufru tinha que ficar aqui, ó. Pra baitar os magos dos caras. Pode não pagar o pneu aqui na ult? Pode ver. Eu morri pro Harley, né, mano? Mas... Ele tá sem nada. Tá sem ult, o Guiar. Não, mano. Não adianta. Vira Turtle direto, velho. É, não dá. Nossa, o Harley se matou. O Guiar mato o Harley. Boa. Vamos Turtle, velho. Pode limpar a mid, Jubilo. Já era pra ter ido, mano. Agora demorou. Aí, lascou. Tô faltou a roupinha nesse mapa também. Ó, o Daerr que chegou. Continua, Guiar. Olha o Guiar, tá? Guiar andando. Meu Deus, Subi. Deu bom. Meu Deus, Subi. Não tem o que fazer, velho. Ó. Ó o Alten. Não tem o que fazer, não. Cara, esse duo é complicado. Esse duo dos ouro aí, mano. Caramba. Ele tá na moita pra cair o mid, irmão. Diz que matou, diz que matou. Não vai matar. Mas quase. Só não limpa a wave, velho. Vem comigo, Guiar. Nós fazemos uma play aqui no mid. Espera. Espera. Espera na moita. Espera. Não, Kufra. Eles vão botar a cara, velho. Ah, Kufra já mostrou onde nós tá tudo. Espera. Mesmo assim, espera. Ó a Matilda. Ela vai me matar. Não. Não é possível, velho. Que? Ah, tá. Pô, é forte o boneco, hein, velho. Ó o mid, mano. Vai cair o mid agora. Como é que eu vou segurar um Harley e uma parça, velho? Quanto mais seu medo cresce, o eliminato é o seu fita. Mas caiu já. Bota caiu comigo. Ah, não. O vida é só, né? Não, mas caiu. Um ataque base. Destruiu uma torre. Nossa torre foi destruída. Não, mas caiu. Ataque a Turtel. Não dá, Jubila. Perder aquele bot lá. Pode não. Acho que não tem nada. Nossa, o que frutou. Boa, Guiard. Tô chegando. Tem como dar bom isso aqui não, velho. Vai dar ruim isso aí, velho. Tá teu. É. Mas era só ter saído. Fez a Turtel sai, tá ligado? Agora perdemos o mid. Era só ter saído, mano. Olha, o cufra dando recal na frente do Harley. Ah, eu não sei o que pegou o bagulho. Ele tá fudando o tanque, velho. Ô, Jubila. Essa TV aí é de plasma ou só LED, velho? Eu não tenho agora. Nossa. Aqui. O que eu vou fazer? Vai estar ela morrendo aqui. Ó. O que que eu vou fazer, velho? Ô, Zoro, ensabou as moitas pra nós, velho. Ó, os caras tá daivando o cufra. Não é possível que ele não vai fazer nada, velho. Conseguiu limpar o wave. Mas morreu. Conseguiu pegar passiva. Não morreu, não. Não, Guiard. Ih, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Matiu do Tô errado. Deu bom demais. Paguei arma de todo mundo. Boa, velho. A Matiu do Tô no Jubila. Uhum. Eu estou estudando. É, a Matiu do Tô em G, eu vi. Ah, perdemos o top, né, mano? Ô, Rubi. Perdemos uma T2 pra levar uma T1. Não valeu a pena, não. Valeu a gente levar uma T2 no mínimo. Talvez. Ah, valeu a pena. Agora valeu a pena. Mano, fica aí, Jubila. Não, aqui, Jubila. Alguém vai passar aqui. Ai, tu. Mano, aquele monstro vai mostrar nós. Ó. Eu estou lascado, mano. Tu bater o ataque básico naquele monstro, ele mostrou nós, velho. Ah, morreu todo mundo. Aí, Jubila, aí lascou. Sai daí, velho. Lorde dos caras. É, pelo menos é um Lorde de 10, tá ligado? Não vai fazer diferença. A gente defende de boa. Acho que eu vou ter que fazer gelinho, mano. Vamos ver se com o gelinho eu consigo fazer alguma coisa. Matilda tá ali. Os caras fez double mid, tá ligado? Pra anular a Aurora, a Eudora. Ele fez Matilda e... E parça. Estão perdendo as lanes e tudo. Olha lá o bot, velho. O bot, Jubi? Meu Deus, mano. É, moscou. Perdemos o bot. Pegou uma lenda e se matou na mídia à toa. Ela jogou bem. Ela jogou. Deu gelinho na hora. Rancelou minha 1 e eu saí pra fora. Nossa, olha o dano da Raildora, velho. Olha lá. Boa. Nossa, velho. Sai daí, Rubi. Morreu, não vai ajudar, não. Não tem witch pra matar o show. Rubi se matou bonito ali. Isso foi perder o T3, mano. É, perder o T3 do bot foi o osso. É que, tipo assim, cara. Eu acho que a gente perdeu o early ali. Eles fizeram dois mid. Tipo, dois maguinhos mid. Faltou o Kufra entender e ficar mid, tá ligado? Pra ele perceber. Ele, pô, tem dois mid lá. Tipo, mano, é o Meudora versus dois, tá ligado? Aí ele ficou rotacionando junto com o Aguiar. Aí deu ruim. Os caras ficam pressionando o Meud. Eu não conseguia agancar. Não é possível que não morre, velho. O Maguiar. E a Matilda é bem deslizona. Olha o que ela fez agora ali. Eita. Tô esperando eles entrarem, eu tenho o Stun, velho. O Harley não tá fazendo a festa aqui porque tem o Meudora sem KO, velho. Se não... O Kufra vai achar os caras, mas a gente não tem como matar. Eu tô vendo o Harley. Tô vendo. É que tem que ficar alguém perto, mano. Não é possível, cara. O time despaça demais. Aqui na back, ó. Não dá, mano. Os dois vão lá na frente, mano. É, o Tag não protege ninguém. Nem eu, nem o Aguiar, ninguém. Ele tá protegendo a Rubi, tá ligado? Recurso, Jubeiro. Só limpa a wave, mano. Precisa fazer grau, não. Deu nem tempo de exagerinho. O show chegou, deu o IK. Nossa, o Harley jogou malzão ali, velho. Nossa, a Rubi não ultou. Se a Rubi ultar nele, dá bom. Tem que ir Lorde, mano. Bora, bora, bora. Bora que dá. O Aguiar nasceu. Bora, Jubila. Lá direto. Agressiva lá, velho. Por cima. Mateu da ult. Lorde defou o HP, Aguiar. Vai com calma. Show na back. Vai base, Jubila. Vai base. Vem Lorde, mano. Farma esse baguinho aí, ó. Primeiro que isso aqui incomoda, velho. A gente fica dando um ataque básico aí. Cufra não vai tankar, não. A parça. Boa. A parça tava aqui, mano. Nossa, Guiar. Tô indo. Pra mim? Vai, vai, vai. Vai dar um slowzinho. Não, 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 Guiar. Não dá IVA, não. Pô, tô tomando dano do Minion aqui, velho. GG. Oxô. Cara, achei que não ia perder, velho. Eu achei, velho. Até aquele momento que o Cufra foi proteger a Rubi, largou eu e o Aguiar, mano. Ali eu achei que a gente ia perder. Pô, joguei contra dois no Midi, mano. Muito difícil, velho. Com o Tanque rotacionando, já contra dois no Midi embaçado. Injusto demais o Tanque ter pego o MVP. Porque, mano, ele não tancava, velho. Injusto demais, mano. Demais. Ele tankou 100 mil, tá ligado? Tipo, o Aguirre tankou 60, velho. O Jubila de Benê tankou 111, tá ligado? Então o Tanque tankou menos com a Benedetta. Espero que tenham curtido. Um grande beijo, um grande abraço. Foi difícil, mas é nóis. Mano, não faz... Ah, é como eu morri seis vezes, mas não faz sentido que é MVP dele.